Meu nome é Daniele Aparecida de Ornelas Santos, nasci em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no dia 25 de julho de 1977. Minha mãe nasceu em Minas, na Cidade do Cinema, em Cataguase, e meu pai em Campos. Meu pai teve uma história, uma vez ele foi em casa para almoçar, eu não era nascida ainda, só meus irmãos. E ele caiu do ônibus, na volta bateu com a cabeça no meio fio, perdeu a memória e foi internado, porque levaram documento, bolsa dele, como louco, num hospital psiquiátrico. E ficou sumido quase um ano a família procurando meu pai. E ele dizia, eu não sou louca, eu não lembro, eu não lembro, fez tratamento pesado. E aí minha mãe voltou a estudar esse período procurando meu pai, terminou o segundo grau dela e reencontrou meu pai. Meu pai toma remédio até hoje ainda, em consequência disso. A casa foi mudando, né, porque a família foi crescendo e meu pai precisou construir uma casa, no mesmo quintal, que é um terreno grande. A gente até brincava, chamava de quilombo dos Ornelas, porque morava uma negada a família inteira. Não, eu fui a caçoula durante muito tempo. E aí depois a minha mãe adotou primos meus. A mãe, de dois, faleceu. E o meu tio, alcoólatra, bebia. E eu lembro da conversa da minha mãe comigo. Olha, tem os primos de vocês, o tio não dá conta, não tá tratando bem eles. Mas eles vindo pra cá, vai mudar muita coisa. Não vai ter mais iogurte todo dia, não vai ter roupa nova. Então a gente tem que resolver se a gente abre mão disso ou se a gente... Aí a gente falou, não, nossa família. Nossa, meu quintal tinha galinheiro, tinha horta. O quintal é o nosso refúgio. E brincar na rua, né? Na minha infância foi assim também. Hoje as pessoas ficam presas dentro de condomínios. Acho que essa Baixada Fluminense da minha infância, eu lembro muito dessa poesia, de poder brincar na rua, de decorar a rua pra festa junina, fazer bandeirinha, enfeitar a rua. Eu não moro há bastante tempo na Baixada, mas eu vou visitar meus amigos, quem tem neném. Se tiver festa, por favor, me convidem, que há muito tempo vocês não me convidam pra festa nenhuma aí. Minha mãe alfabetizou quase o bairro inteiro. Ela era faxineira de uma escola, e aí um dia uma diretora falou uma coisa pra ela que ela não gostou. Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser mais que isso. Aí falou pra pessoa errada isso, né? E ela voltou a estudar, e fez faculdade fazendo bolinho. Pagou a faculdade dela e se formou a história. Minha mãe lia bastante coisa. Pra mim. Pra mim. A relação com os meus irmãos não foi essa. Tem o livro Para Gostar de Ler, uma coleção que tem um pintinho. Acho que era o livro comestível. que ia contando os sabores das histórias, das páginas. Essa história... É muito bom ouvir a minha mãe contar isso pra mim. Não sempre eu ia mais pro baile charme. Tocava funk melody, ritmo muito parecido com o que toca em subúrbia. De passinho, de baile. Eu adoro dançar. Danço até hoje. Eu me achava linda o Michael Jackson com aqueles sapatos. E fiz uma peça na oitava série, quando eu tava saindo pra essa escola particular, pra fazer uma prostituta. Aí eu falei com um primo meu, que é professor. Falei com ele, Poxa, eu fiz uma peça na escola, eu adorei. Ele falou, então eu vou te levar num lugar. E me levou na escola Martins Fena. Fiquei apaixonada pela escola. Disseram, Pô, Dani, tem um negócio, uma escola chamada Tablado, e a gente quer estudar. Vamos lá com a gente. Aí eu fui só pra fazer matrícula com eles. Não, é isso que eu quero fazer. Aí falei com a minha mãe. Mãe, tô no segundo ano, de segundo grau. Ano que vem eu vou prestar vestibular e o que eu quero fazer é teatro. Eu lembro do que minha mãe falou. Se você quer isso, eu não tenho dinheiro pra jogar fora. Vai, mas eu não quero nunca que você reclame da escolha que você tá fazendo. Você é mulher negra, vive em um país onde as pessoas não tem dinheiro pra comprar comida e você quer trabalhar com cultura. Eu saí pra fazer tablado. A minha professora do tablado, eu falei, eu não posso mais fazer depois de um ano, porque tá perigoso voltar pra Baixada Fluminense. Nessa época a Baixada tava pegando fogo. Eu passei por vários tiroteios. E aí a minha professora de teatro falou, o problema é isso, é você voltar pra casa. Ela pegou a chave da casa dela e falou, pronto, a partir de hoje você mora na minha casa. E quando eu cheguei tinha um quarto pra mim. E aí todos os dias que eu tinha ensaio, que eu tinha aula no tablado, eu ficava na casa dela, tinha lá, tinha chave. Em 97, um ano e meio, 98, depois de entrar no tablado, eu fui fazer umas fotos pro Sidan, que é um site que a Zezé Mota tem, de artistas negros do Brasil inteiro. Sabia como é que eu podia fazer testes? Eu não sabia, eu tava no tablado, mas eu não sabia. Aí eu fui fazer essas fotos e aí uma pessoa lá falou, você não quer fazer teste pra um longa-metragem do Silvio Bach? Uma semana depois eu tava filmando em Florianópolis, meu primeiro longa-metragem. Sempre fazendo várias coisas, teatro, cinema. Porque, pra continuar vivendo de arte, tem que dar nó em pingo d'água. Oi falou, olha só, o Luiz Fernando Carvalho vai fazer uma série que eu acho que tem tudo a ver com você. Eu vou falar com ele, se você não pode fazer um teste, alguma coisa. Eu falei, Ruth, duas pessoas falaram comigo. Então o universo tava vibrando muito e eu também pra esse encontro. Nunca pra um trabalho tantas pessoas falaram comigo do trabalho. E eu sempre quis trabalhar com o Luiz, era sonho, mas com distanciamento. Fiz teste. Fui, fiz um teste e eu ficava ouvindo os testes. Eu falava, nossa, ela fez muito bem, meu Deus do céu, tem que fazer muito melhor. Mas aí uma hora eu percebi que isso tava me deixando muito nervosa. Depois eu saí da casa, a rua não tinha saída. Eu fiquei na rua me alongando, fazendo exercício, até a hora de entrar pra fazer o teste. Sou completamente apaixonada pelo Antônio. Ele é incrível. Primeira vez que eu fui fazer um teste que eu me senti abraçada. Eu sempre fico nervosa. Tem um cara que fala, vai lá, então, quando você estiver pronta pode fazer. E o Antônio, um maestro, assim, regendo. Aí eu fiz o teste, depois o Nelsinho me ligou de novo, falou que teria um outro teste com outras pessoas, lá no Polo. Aí o Nelsinho me deu uma carona e a gente foi conversando. Eu falei, ai, Nelsinho, tô vibrando muito pra esse trabalho. Tem que ser eu. Esse personagem é pra mim, eu já estou escrito isso. E a Vera é pra mim. Eu tô apaixonada por ela. Aí teve um terceiro encontro. Aí tinha eu e uma outra menina. Ela tava fazendo exercício, me mandava sair, depois do contrário. Aí eu entrei e falei pra ela, o que você tá fazendo aqui? Você tá com crise de identidade? A Vera sou eu, dá licença? E tira aí a menina da sala. Sei lá quantos dias depois eu tava botando meu neném pra dormir. Pessoal, oi, poderia falar com a Vera? Aí eu, não, acho que você ligou errado. Não, eu quero falar com a Vera. Eu falei, não é a Vera, é a Dani. Dani, sou eu, Nelsinho, a Vera é sua. Eu, uaaaah, no filho que tava dormindo. Nossa. Presente, trabalhar com o gênio que é o Luiz. E o Luiz, ele é um mágico. Fabrício definiu muito bem. Ele joga um pozinho e tudo vira magia. Pra fazer a Vera, eu tenho que iluminar muito a minha individualidade. A Vera recebeu a missão divina de organizar o mundo. Eu não tenho essa missão. Se eu conseguir organizar o mundo, que sou eu junto. E é difícil. Eu não tenho missão de organizar o mundo de ninguém. A Vera é um furacão, assim. Tudo que ela é, ela é a mesma. Ela já foi prostituta. E quando ela foi prostituta, ela foi prostituta mesmo. Ela já foi ladra, ela era ladra mesmo. Ela já foi mulher de bandido, ela era. E agora ela é evangélica mesmo. Uma pessoa que já fez tudo isso, quando era criança, ia pro teatro municipal ouvir Mozart com o pai. Muita sede de viver, né? Viver todas as vidas nessa vida. A Vera tivesse que definir ela sede e fome de viver. Onde, em que emissora você viu um elenco formado 90% por artistas negros. E sem estereótipos. São pessoas normais. Como você, ele, ela que vai, que sai, que trabalha. Quando uma pessoa negra diz isso, é porque viu a família mesmo. Porque você liga a televisão e não tá lá. Minha família não tá lá, representada. E agora, tá. Nem no cinema, eu não vi nada ousado assim. É quente, é quente. As cores são acesas. O ritmo da série é quente. Lembra que eu falei de MC, de Passinho, não sei o quê? Essa música é quente. Você escuta e você não consegue ficar com o corpo parado. Sabe quando você vai num sambão de uma escola, que você vai ficar sentado, mas o pé vai sozinho assim? É assim, a série é assim.